Fala galera, beleza? Eu sou o Reinaldo Carinhanha, professor de educação física e vamos dar continuidade aos nossos vídeos falando sobre hidratação. Acabei de dar uma aula, estou aqui literalmente molhado, hidratei antes, hidratei durante e estou fazendo a reposição hídrica e vou mostrar para vocês esse quadro aqui que eu achei bem relevante e quero compartilhar. Quanto devo beber de água durante o dia? Todo mundo fala que tem que beber dois litros de água por dia e o American College tem um posicionamento bem interessante aqui para vocês. Então, sem exercício físico, levando em consideração uma temperatura até de 4 graus Celsius, você tem que pegar o peso corporal e multiplicar por 33 ml. Então eu coloquei aqui dois exemplos. Vocês vão perceber que a quantidade de água que vocês devem beber durante o dia é diferente, é de acordo com o peso corporal. Então, se a pessoa tem mais massa corporal, ela precisa de mais água durante o dia. Então tem aqui os exemplos. Uma pessoa de 50 quilos e uma pessoa de 80 quilos. Então, segundo o American College, você vai multiplicar esse peso corporal por 33 ml. 50 vezes 33, essa pessoa vai precisar de quase 2 litros. 1.6 aqui. Uma pessoa de 80 quilos, ela vai passar dos 2 litros. 2 litros e meio. Passou de 2 litros e meio. Então há uma diferença significativa. E quando nós vamos para a prática da atividade física, essa prática dentro da academia, essa prática aí dentro dessa questão da temperatura, 20 quilos, eu não estou falando das atividades de corrida, de maratona. Você vai multiplicar por 45. Então, se essa temperatura for superior, se você tiver uma situação de uma prova de longa distância, aí é outra conversa. Esse número 45 pode chegar a ter 60, 50, tá? Mas aqui, uma atividade controlada dentro da academia, você vai pegar o peso corporal e vai multiplicar por 45 ml. Então observe que uma pessoa de 50 quilos já passou daqueles 2 litros, né? Que todo mundo fala. E uma pessoa de 80 quilos, quase 4 litros de água, ela tem que consumir ao praticar atividade física. Então, pegue aí o peso de vocês, se for fazer atividade física, multiplica por 45 e veja se você está se hidratando corretamente. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não deixe de se inscrever, compartilhar esse vídeo com o seu amigo que pratica atividade física, seu amigo que está precisando mudar os hábitos, né? Não se alimenta direito, não bebe água direito e não está fazendo exercício físico. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.